I like music, 7-Dos baby, UCLD, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, JB Records Sou um homem feliz, você é tudo o que eu quis, prometo que vou te cuidar, és a mulher linda das lindas Te amo como nunca amei, segredos fora nunca falei, sou uma gota de lágrima, fico com medo da tua mamãe Tudo o que falo eu, não uso um engano, quero ser o teu Casa comigo, antes do tempo passar, casa já, casa já, oh mulher Casa comigo, antes do tempo passar, casa já, casa já, eu só quero você Se eu te casar não vou conquistar lá fora, e se eu errar eu vou ficar de cocora Não me sinto feliz quando choras, eu te quero hora por hora Muitas vezes falam assim, os homens e a farinha é do mesmo saco Sou diferente, não escuta as fofocas, essa mulher dos meus planos O que estás a fazer já tá me convencer, por isso por ti já estou a ser Homem completo, apetitoso, charumoso Casa comigo, antes do tempo passar, casa já, casa já, oh mulher Eu só quero você Hoje mesmo nos dois velhos, hoje mesmo pelo menos Adiantar e do amanhã, avisa És a primeira e única que eu venço na vida Hoje é quarta, mas penso nos casar na quinta-feira Casa comigo, antes do tempo passar, casa já, casa já, oh mulher Casa já, casa já, oh mulher Eu só quero você Casa comigo, antes do tempo passar, casa já, oh mulher Casa já, oh mulher Casa comigo, antes do tempo passar, casa já, casa já, oh mulher Eu só quero você Casa comigo, antes do tempo passar, casa já, casa já, oh mulher casa já, oh mulher Joia Caso do tempo passar, casa já, oh mulher Casa já, oh mulher Você Quero você